Por que o Valdemar Costa Neto está solto, completamente livre, falando as bobagens que quer, mesmo depois dos supostos crimes que o Valdemar do PL cometeu ao longo da vida dele? Inclusive, a ex-mulher dele, que hoje mora nos Estados Unidos da América, cansou, ela cansou, eu acho que cansou, porque nunca mais apareceu, cansou de falar dos crimes do Valdemar Costa Neto. Por que o Bolsonaro, que passou 28 anos como deputado federal, antes de ser vereador município do Rio de Janeiro, tem uma lista completa, completa, enorme de crimes, está solto e continua falando bobagens nesses últimos cinco anos, para falar apenas dos últimos cinco anos. Um dia sim e outro também vem atacando as instituições e essa democracia que está aí. São profundas rachaduras no próprio sistema. Não que a gente esteja aqui, num vídeo como esse, defendendo autoritariamente que esse cara seja enjaulado, que o Valdemar seja preso. Não é isso. Não é isso. Mas que, pelo menos, eles estivessem já, como réus, com um grupo, uma equipe de advogados, defendendo. São as contradições da democracia liberal, burguesa, que a gente falou nesse vídeo aqui, que eu vou colocar aqui o link. Essa é a democracia deles. O cara fica, todos os dias, cometendo um crime atrás do outro, mas não pode ser enjaulado, não pode ser colocado no banco dos réus. Eu já falei aqui, dezenas de vezes. O Valdemar Costa Neto está livre, o Bolsonaro está livre, porque eles ainda servem ao sistema. Escreve, no dia que esses caras não servirem mais à Faria Lima, aos interesses do grande capital, serão jogados ou dentro do esgoto de volta, ou dentro de uma prisão. O Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro, em fevereiro passado agora, por causa da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, foram obrigados a não se encontrar para falar. E, segundo tudo indica, dia 3 agora, na convenção do Ricardo Mendes, em São Paulo, eles se encontraram. Jornalistas do site Metrópolis falaram isso. Surgiu, então, a ideia de uma decretação de prisão dos dois, porque eles estão desrespeitando uma determinação legal do Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, seria o ideal, até para mostrar para eles e para a sociedade, que é o mais importante, que a lei está aí para todos, no discurso, na palavra, da boca para fora, porque a lei não está aí para todos. A lei está, para a maioria, pobre, miserável, mas para as pessoas. Mesmo esses sabujos do grande capital, a lei não funciona. As contradições da tal democracia liberal, burguesa, representativa, que nós falamos agora há pouco. E lá no Supremo, segundo os próprios jornalistas, jornalistas, apesar de aliados do Bolsonaro, próprio Bolsonaro, Valdemar Costa Neto estarem apavorados com uma possível ordem de prisão, para os mesmos jornalistas, dentro do Supremo, não há essa possibilidade. Vão continuar empurrando com a barriga e deixando esses caras livres para a sociedade esquecer, para a coisa esfriar e o Bolsonaro e o Valdemar continuarem cometendo crimes. Comente aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe, por favor.